A gente está aqui no Jornal Fatos para chamar a atenção da população para a questão da eleição do Conselho Tutelar agora 2015, eleições do Conselho Tutelar 2015. Eu sou Márcia Ferreira Nogueira, assistente social, trabalho na Secretaria de Assistência e sou a secretária executiva do Conselho da Criança, que está à frente dessa eleição. Então a eleição é presidida pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estamos hoje aqui representando o Conselho para chamar a atenção para a importância do Conselho Tutelar e para a importância da população votar. É a primeira vez que a população vai ter essa oportunidade de votar para o Conselho Tutelar, então é a primeira vez que está sendo a eleição unificada em todo o país, vai ser a eleição no dia 4 de outubro agora 2015, para todos os municípios do Brasil. E aqui no Pião a gente está trabalhando desde fevereiro com essa eleição, então a eleição vai ser no dia 4 de outubro agora 2015, lá no Colégio do Mário Valdomorski, das 8 às 17 horas. O pessoal, no dia da eleição, tem que levar o título de eleitor, um documento de identificação com foto, são 12 candidatos, a gente está distribuindo durante o período dessa semana e até o dia da eleição, os cartazes que vão estar no comércio, nas escolas, a gente tem outdoor também, que está chamando a atenção para a eleição. Então são 12 candidatos e o eleitor vai escolher apenas um candidato para votar nesse dia lá. Então o pessoal, observem bem os candidatos, estarão nos cartazes, o pessoal está fazendo campanha também, né? E escolhem um candidato e votem lá no dia 4 de outubro. De pedir a participação do pessoal nesse dia para eleger o conselho, né? E aproveitar que é a primeira vez que é uma eleição aberta, todo mundo pode votar. Lembrando que são os eleitores do município, né? Expectativa boa que o pessoal compareça e votar, né? E a gente veio aqui para deixar esse recado especial, pedindo aí para o pessoal comparecer no dia 4 para votar. E a gente veio aqui para deixar esse recado especial.